O MENO 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 Agora anda lá, anda lá Para o Palminho Ai, Palminho Anda, mostra ai Opa Oxe, eu até que estou aqui a ver mal com o sol. Ora bem, meus meninos, estamos aqui, não é? No estádio do Getafe. Primeira vez que vou ver o Atlético a jogar. Aqui temos umas barraquinhas. E é isto. A melhor maneira de começar um vlog é já dentro. É já no sítio. Eu vou comprar aqui um casco. Temos visto muita malta também com a camisola do João. Estou ansioso para este jogo. Primeiro jogo que vou ver aqui dele no Atlético. Já o vi lá em Portugal, mas aqui é outro ambiente. E é o primeiro jogo da La Liga. Segura-se. Ora, está aqui o bilhetozinho. Eu vou comprar o casco. Isto parecia muito traficado. Compras depois lá no estádio do Atlético. E é um estádio todo. Um estádio humilde. Isto é um estádio muito humilde. Oh, é grande, claro. Um estádio, claro, tem que ser, não é? Ora, pois é, estamos aqui no bar. Ora, temos ali uma bocadila, hamburguesa, hot dog e pizza. E claro, rede. Ora bem. Aqui, já viemos cedinho. Estamos ali mais para aquela zona, naquele cantinho. E podem não acreditar, mas eu vou já avisar. O Félix marca dois golos em cada parte. Ihhh, receba. Oh, gajo. Espera aí, mano. Já ia voar. Nós tínhamos combinado agora a falar um bocadinho, mas ele agora está ali a dar uns toques na bola. Já lá vou. Maltinho. Aqui o hambúrguer, uma alga, o Red Bull e umas lace. Acá a ver o aspecto disto. Vamos cá a ver. O meu aspecto. O que é que vai sair daqui? Olha, os guardaprózios parecem-me melhores, ó. Olha para isto. Vamos ver se ele é bom. Olha aí, malta. Pá, podia ser melhor e pior. É um mix. Mas com a fome com que eu estou, depois do avião, está com uma maravilha. Agora já aprendei. Vou ver o Red Bullzinho. E agora já entra os guarda-redes do Atlético. Vamos aguardar o Magno. Uau! Ó João! Quarta entrada, já não vi a entrada, já estava a moer o Red Bull. Vai lá ver. Dancinha, desjoga, dançar um bocado, aquecer, saltar. Nota. Uau! Vá, João! Uau! Vá lá ver. Olha lá. Isso, aquecer. Opa! Dois golos, um em cada parte. Opa! Diga! João, é o Briste. Já estás que a jogar a minha frente. Vá lá ver, saltar, aquecer. Não! O que é a gavetanã? O que é a gavetanã? Opa, Lua, Pereiro! O Pereiro! Opa, Lua! Opa, vai lá. Agora, vemos aqui o aquecimento do homem. Recebe o glasso. Toma! Chuta o tomo lá à frente. Nesta altura em que a malta vai aquecendo. e... Allí, allí! O camba enchendo. E ali está o Luvinho ainda, o Lua de Pereiro. A aprender aqui como é que joga a bola. Toma! O espaço foi bom ou não? Foi para Ninguém aí? Está claro. Ó. Toma! Colabora! Olha lá, velho! Olha aí, os luzes vão fazer o efeito. Vou sair no oitavo topo. Olha lá. Não sei o que aconteceu aqui, alguma coisa foi. Vamos ver. Morte! Até a morte. Até a morte. Atleti, até a morte. Já seguimos. Balabere! Ipá! É que bala é, fila, 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 fila. É que bala é, fila, fila, fila. Vamos a paura. Balabere. Vamos a falar, vamos a falar um pouco. Vá lá ver, Lubinha. Vá lá ver. Não é só ganhar o granel. Boca a assinar. Bota. Vai muito fazer ainda. Eles nem o deixam ver. Estão sem mudadidas. Vá lá ver. Pronto. Claro. Bota abaixo, não é? Claro. Nossa. O que é que é este tamanho? Estás a olhar? Estás a olhar? Está a frente a pegar o jogo. Vá lá ver. Olhem! Vamos embora! Me seguram! Bota! Ele! 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 Bora! Faz um passinho de resgara. Segura-te! Vamos, vamos, é domino, vamos, aí está, aí está, coisa linda, três assistências, e eu tenho a bola, Lourdes, ai nada, vai lá ver, que rodei putas, também sei, bota. Siga aqui junto, Alex, vamos lá ver, três assistências, fácil, bora. Olá, amor, é fatal que morres, tio, mano, está ali no chão, não sei para quê, que a bola nunca na vida ali vai passar, bora, bora, no cantinho, Griezmann, siga, uma gola. Eu é que não fui o tempo de apostar, na Griezmann, tal, ai pois, eu avisei-te, ai Jesus, 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 start-style, come on. Oe, 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 oee, oe, 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 oee, oe, 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 oe. Está feito. É um cara walk, está bom. Griezmann, Antônia. Toma. Olha a camisa de linha ali para mim, vá. Vamos ver quem é que para primeiro, eu não vou parar, vá, eu não vou parar. Ah, pois, pois é, está acabado, malteiro embora, opa, calor. Bem, vou falar ali à televisão. Para aqui em casa já, olhem o que eu estou a preparar. Espera aí, vou-vos mostrar. Olha a loucura, olha ali, olha lá. Eu é que estou a preparar isto, vá lá ver. Opa. Já estamos de regresso aqui mais um dia, um dia um bocado diferente. Estou aqui, vou falar abaixo para ver se ninguém nota que eu estou a gravar. Ah, não sei se se ouvem. Mas estou no treino do Atlético, mas no estádio, ou seja, uma cena diferente. Olhem aqui, vou-vos tentar mostrar o estádio, espera aí. Mais uns. E aí... Olha o gajo. Olha o João, João. João, João, João. Elio Varalga. Está muito cansado. Olha o gajo. Pelo ver o treino que ele vai fazer. Pronto, e é isso, aqui estamos nós, no treino da bola. Pronto, estes aqui estão a treinar camadas jovens. Não quero os gajos, caso algum dos outros não possa sair a estes centros. Estão a acender, ao sucesso. E ali, temos os gajos a jogar a bola. Estão a treinar. Estão ali em cima de umas... uns... vê lá o que é aquilo. Olha lá, deve ser fácil. Olha lá. Opa! Ei! O que é? Que que era assim? Bem, aqueles lá devem ser o que estão a fazer. Estamos mostrando os gajos a dar toques. Eu não me acredito. Então volta aí a volta ao mundo. Olha ali o gajo. Quanto feliz? Quanto feliz? Tem um close aqui nos gajos. Vá lá ver. Treinar. Anda Grissman. Opa! Estão a correr. Vá lá ver. Ipa-se. Os gajos. Anda João. Buxa. Esse que é o programa de Fernando Domenes que o joguero do programa do Alpinista. Eles tinham que andar. Até o preço certo. Vá lá ver. Anda Cabalinhos. Vá lá ver. Olha lá. Olha lá. Agora João. Olha a caloura. João. João, tira comigo. Foto, foto. João. O bem? Não é mesmo? Sim. Tudo bem? Malta, dia do jogo. Já estamos aqui a chegar. Vamos entrar aqui já no estádio. Vamos estando ali a ver. Agora estamos aqui a entrar nos elevadores. Estamos aqui ao parque. Pronto. Graças. Então, sigam novinhas. Estamos agora aqui a entrar. Para, 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 youtuber. Vamos apresentar este rapazinho, senhor Tiago. Olá pessoal. Vamos apresentar aqui o homem da bola. Olhamos. Novas transferências. É ele que está a tratar. E pronto, estamos agora aqui. Vamos para o camarote. Para ter rir ou tá? Não, mas está bem, está bem. Olha aí, umas gominhas. Vou tirar uma goma. Por incrível que pareça, eu nem gosto muito de gomas. Vamos tendo comidas. Vamos ver? Continuamos aí na zona dos camarotes. Isto é algo surreal. Tipo, eu estou com o telemóvel, parti a minha câmara. Às vezes aparecem uns reflexos. Parti a câmara do telemóvel, tenho que ir mudar isto. Portanto, vai vendo sempre pipoca, comida. Está calado, pá. Samsung. Agora, agora, aqui a parte que interessa. Olha, vai lá ver, comidinha. Toma, toma. Toma, toma. Isto é bom? É bom? É bom? Ah, pois. Segura-te. Amigo Adriano. Vale? Para o meu blog. Ok. Na água à porta. Gracias. Pronto, aqui uns copinhos. Aqui tem a cena do frigorífico. Aqui tem este maracos sentado. Garamiro. Chiiiiiihiiiihih! Ai, ai. Olha lá. Oiga, mãe, coisa... O égua. Ó égua! É que ainda vai pegar a bola? Tinguini 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 tinguini. Fazemos musicinha aqui ao vivo também. Ó, luxo! Canta, canta! Aqui há um bar, tudo agradável. Hã? Um barzinho. Também se pode pedir vidas. Estupidas. O que é que eu vos vou mostrar mais? Viu? Vamos lá agora. Temos o senhor a tirar um olhem para este. Olha aí. Pronto. Este cerveja normal já fodeu o vídeo. Já estragou o vídeo que fica um fim de merda. Ah pá, por amor deus. Chiquititos. Oh, uma maravilha. De canha. Canha maravilhosa. Oh, uma canha. Maravilhosa. Bem, viemos cá fora. Agora vamos regressar ali ao camarote para comer mais um bocadinho e seguir a nossa viagem. Ale! Opa, Treti! Opa! 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 Lindo! Opa! 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 Vamos dizer olá, vamos ser no mínimo Aaaaaaah Jesus É uma dúvida real, um minuto silêncio, Malta, vá Anda, balaveira Anda 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 Ai, 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 ai Agora, pauzinha para beber água Resumo do jogo aos 30 minutos Uma grande merda Que parte de uma atitude mordosa de Vila de Al Mau jogo atlético, parece tão perdido estaticamente Mas, vamos ver, falta passarem a bola ao João Como percebe, o gajo vem descansar a bola, dá Quando se desmarca, ninguém mete a bola, medo de arriscar Portanto, o resumo até agora, 30 minutos atlético A jogar mal e Vila de Al, porcalhões Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos! Opa, Fleti A primeira parte foi uma desgraça Vamos comer um chipirona O que é isto? É que chama isto? Chipirona Chipirona Olha lá Até parece ter com boa qualidade, vamos ver Vamos ver Eu vou levar isto Não é? Isto é nice E umas boas mais Mas eu quero com açúcar Com a luz daquele lado Pronto, vai disto É para a minha câmera, mas está bem mal Olha, agora estou-me a apagar as luzes Bem, vamos comer umas gominhas enquanto vemos o jogo Vamos lá ver João! João! Anda Rubico Paulo Ah tá Agora, anda lá Anda lá Anda lá Opa, que exato Anda, anda Passa-lhe a bola, mas é fogo Anda, anda Anda, pá Anda com isso Bora Olha lá Anda a ver Mas tira-me um besão Eu não percebo Estreinador Dizem-me o que eu tenho O campeão será o Atlético de Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid Número 7 João Feliz Anda lá, caralho Já estás em ganhar muito Foda-se, a sério Isso Anda Mete ao quente Mete no barulho Anda lá, caralho Anda lá Pá, pá, pá E pronto, é a pancada É um chamado A pancadaria Nunca vi um jogo assim, pá O futebol de Mete de Mouros de Galera Real É inesuportável Isto é historial mesmo Está a acontecer a historial Nem vos digo, nem vos perco É uma coisa impressionante O nay Dia do Vlog Cá estamos nós Está também, mexemos? ano Pés, não podes mexer, amor Bora! Perdeu? Vamos ver Perdeu a bola na trave E está, moving mind Lá a ver Andamos aí, opa, está gravado esta, que luxo, vamos, acaba tu e depois mandou as duas, faltam duas minhas e uma dele. Vamos lá, vamos lá.